Sempre no meu coração No meu coração No meu coração Sempre no meu coração I give you my love It's just in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração No meu coração I give you my love It's just in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração No meu coração I give you my love It's just in my heart And I won't let you go No meu coração 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 I give you my love It's just in my heart And I won't let you go No meu coração Ei, que isso amor Eu sei que você tá mexendo Tá mexendo com meu coração Eu sei, vem Te quero assim Vem de meu coração Sempre no meu coração 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 Sempre no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Sempre, 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 sempre No meu coração, e se você tá mexendo I'm giving my love, I'm stealing my heart And I won't let you go Sempre, sempre, sempre